Você aí que me acompanha talvez já saiba, mas eu vou contar Eu tenho três filhas A mais velha tem 19 anos, a do meio tem 16 e a menor tem 14 Ou seja, três adolescentes Minhas maiores professoras Você não tem ideia do quanto essas meninas já me ensinaram E hoje eu quero compartilhar com você um só ensinamento Não sei se você já passou por essa experiência Mas se passou, sabe, se não passou, imagina Não é fácil ter filhos E não é fácil passar por essa fase dos filhos Onde eles são adolescentes Então eu queria compartilhar um pouquinho com você aqui Minha experiência nesse sentido Sabe que quando eu fiquei grávida da minha primeira filha Eu era muito estudiosa E eu gostava de estudar tudo Então eu peguei todos os livros ali Meu bebê O que esperar quando você está esperando E depois eu conheci a pedagogia Waldorf E me enfiei de cabeça E trouxe a pedagogia Waldorf para dentro de casa Do jeitinho que manda o figurino Bem igualzinho os livros E tudo isso foi muito bom Nestes livros eu aprendi o que depois constatei Que nos primeiros anos de vida de uma criança A criança idolatra os pais É, você é o centro da vida do seu filho Tudo que ele quer é a mãe Tudo que ele quer é o pai O colo E muitas vezes por mais Por menos conscientes Vamos chamar assim Que sejam os pais Ainda assim A criança pequena Ama os seus pais Com todo o poder de amor que ela tem E isso vai até Os primeiros anos Cinco, seis Talvez sete Mas depois disso A criança entra em uma nova fase E quem ela ama É uma figura chamada Autoridade amada A criança Nessa idade escolar Ela obedece Ela respeita Quem ela ama Não é qualquer pessoa Às vezes é um professor querido Às vezes é uma tia querida Às vezes ainda são os pais Mas nem sempre Mas depois Depois dessa fase Chamada puberdade Vem a próxima fase Que se chama adolescência Que começa aí Pelos seus doze anos Às vezes mais tardiamente Aos treze Por aí vai E nessa fase Esse ser Que está chegando no mundo Recebe uma nova informação A informação Do mundo das emoções Recebe É como se nascesse algo diferente A gente muda nessa fase A gente se apaixona São as primeiras paixões na escola Os amores platônicos E mais adiante Do jeito que é a nossa sociedade Hoje É toda a questão Da sexualidade Toda a questão Do envolvimento com drogas Todas as questões sociais Que a gente vive hoje E tudo isso acontece Ao mesmo tempo Nessa fase Chamada adolescência E eu vou te dizer O que eu aprendi Com minhas filhas O que você pode fazer Pelo seu filho O que você pode ensinar Para essa criança Você faz Até mais ou menos Uns onze anos de idade Depois disso Eles vão te negar Assim como você negou Seus pais Eu neguei os meus Tudo o que eu aprendi Que eles me ensinaram Não Nada mais serve E é absolutamente natural Por quê? Porque essa nova pessoa Precisa saber quem é Então é importante se separar Para poder se encontrar E está tudo certo É assim mesmo Mas você deve estar aí se perguntando O que foi que a Kátia Aprendeu com suas filhas Rá Cada filho É um universo diferente Cada pessoa É um universo diferente Se você tem irmãos Ou tem filhos Sabe que não importa Que a gente tenha sido criado Na mesma casa Que eles tenham As mesmas condições Ficam todos diferentes Porque Deus é criativo E faz cada personagem Do seu jeitinho especial Pois bem Eu tenho uma filha Uma delas gosta de se isolar Ela é mais quieta Introspectiva Observadora E fica lá No quarto dela Por muito tempo Não fala muito Às vezes é difícil A comunicação A gente não sabe O que está se passando Naquele universo É isso Uma outra filha É completamente o oposto É para fora Vai para o mundo Tem muitos amigos É destemida E quer experimentar a vida De todas as maneiras possíveis E isso deixa nós Os pais Assim Nossa O que vai acontecer Com a minha pequena E tem outra filha Que vive Num universo Da fantasia Da criatividade E não parece assim Muito aterrada Esquece as coisas Não sabe nem por onde anda E às vezes vai para um shopping E a gente pergunta para ela Que shopping que você está E nem isso Ela sabe responder Percebe como As criaturinhas São diferentes São personagens Diferentes Dessa história Que a gente vive E aí Diante das nossas Preocupações Como pais A gente Querendo se colocar Nesse papel Porque é só um papel Gente Nessa história A gente se coloca no papel Eu sou mãe Eu tenho o que Eu tenho que educar Eu tenho que cuidar Eu tenho que isso E nesse papel A gente Sofre embates Com estes seres Nossos professores E é completamente natural Que nesses embates A primeira coisa Que a gente vai fazer É querer ensinar Querer dar um sermão Olha, senta aí Que eu preciso falar com você E fala E fala E fala Sabe o que isso adianta? Olha Na minha experiência Pouco ou nada Porque nessa fase Eles não vão te ouvir Eles estão ouvindo Outras pessoas Eles estão ouvindo O mundo O que você tinha que fazer Por ele Já fez Ou não Agora É tarde demais Não adianta falar Não adianta o sermão Aí a gente Os educadores Os pais A gente Às vezes Insiste No mesmo método Que não está dando resultado Às vezes Troca de método O método Do embate Mais violento De colocar limite De pôr de castigo De brigar De gritar E eu te pergunto Algum dia Isso adiantou? Olha pra você Com seus pais Educadores Se eles foram do tipo Que brigaram Gritaram Impuseram sua vontade Adiantou? O que isso fez? A gente Muitas vezes Acredita Que fazendo a mesma coisa Vai atingir Um resultado Diferente Não vai Um resultado Diferente A gente consegue Com uma atitude Diferente O que eu aprendi Com as minhas Professoras É que só tem Um caminho Esse aqui O caminho do amor E quando Essa filha Resolve Se trancar No quarto E não fala Com ninguém E está nos seus Processos profundos O que resolve É aquela Batidinha na porta E dizer assim Ei Não esquece Eu te amo Eu tô aqui E com aquela E com aquela Outra filha Que sai por aí E não avisa Onde vai E faz Inúmeros programas E baladas E a gente se preocupa O que está acontecendo O que será Que ela está experimentando Sabe o que resolve? É aquele momento Em que ela atende O telefone E ao invés de brigar A gente diz assim Minha pequena Não esquece Eu te amo Eu tô aqui E com aquela outra No mundo da lua Sem saber Para onde vai De onde veio O que que funciona? Pegar na mão Dar um beijinho na mão E dizer assim Não esquece Eu te amo Eu tô aqui A única coisa Que funciona De verdade É a linguagem Do amor É o sentimento O que eu aprendi? Meu único papel Como mãe Único Desde o dia Em que elas Estavam na minha barriga Até agora E daqui pra sempre Meu único papel É o amor E o amor É a única Energia Que transforma E é isso Que você tenha Um sábado E um domingo Abençoados E cheios De amor E se você tem aí Uma pequena Um pequeno No seu caminho Na sua vida Lembra disso O que que eu posso fazer Por essa pessoa Que ainda tá chegando Nesse planeta Ah Eu posso amá-la E muito Um beijo Um beijo pra você Deixa um gostei No meu vídeo Compartilha Com pais e mães Que você conhece Deixe pra mim O seu comentário Se você ainda não é assinante Do canal Assina aí o canal Ser Felicidade A gente tá chegando Em um milhão De inscritos Um beijo Um beijo